e salve aí galera empresa está fácil é mais uma vez aqui vou tá fazendo um vídeo aqui bem rápido aqui para tá passando uma dica aí a um dos nossos inscritos que perguntou sobre a localização né da central original carro da linha Ford é na oportunidade que eu estou mexendo em Fiesta e aplica-se também né a carros é igual o Ecosport também que tenha o chaveador original né kit conforto tranca destranca aqui nesse nesse carro aqui ele perdeu o controle e optou para colocar né um outro alá mas é o propósito aqui para mim tá mostrando é a localização da central original ela fica localizada abaixo ali do da coluna direita né do porta-luvas né tá passando ali para o lado direito para tá mostrando aí Vitor onde você vai estar localizando né e se realmente for a central de travas que estiver com defeito você pode estar substituindo né ela vamos passar ali para o lado lado direito então bom aqui na coluna de porta do lado direito para você ter acesso a ela né você puxa o carpete aqui ó você já vai tá vendo a o chicote aqui a fiação dela né são duas tomadas vou ver se dá para filmar aqui mais para cima aí ó ela localizada bem aqui no início aqui da coluna do lado direito bem gente a coluna da coluna da tomada aqui ó você vai estar localizando ela essa primeira tomada aqui é é onde você vai estar localizando os fios né de motor das travas elétricas amarelo com vermelho e o fio branco com vermelho são os fios que saem daqui distribui para as quatro portas para ir para para os motores de elétricas amarelo e esses fios mais finos aqui é são os pulsos negativos né da microchave lá quando tranca pela o cilindro de portas né que dá o pulso negativo é de trava e destrava então você vai tá é se for realmente lá dentro da central que tiver com problema né você vai fazer os testes aí necessário identificar ligue direto para testar os motores você desconecte né a tomada para não entrar em né em conflito aqui com a central original faça o teste com ela desconectada da central e identificando que realmente é o defeito você pode estar substituindo sim por qualquer uma central aí né no mercado aí de trava elétrica e vai aproveitar a fiação original né e deixa a parte do que entra para central original desconectada e vai usar apenas a fiação aqui ligando na outra né você também pode encontrar aqui também é positivo e negativo essa outra parte aqui é equivale também igual no caso desse carro tem é o fio do lado do motorista a descida automatizada então os fios sai do interruptor entram aqui e voltam lá por motor né e a parte do né que envolve do controle original né para kit conforto no caso aqui de tranca e destranca então só repassando aí é essa dica a localização e como você vai tá fazendo para estar instalando aí a trava caso a central realmente esteja com defeito né como eu falei primeiro você vai ter que ter realizando os testes aí para ver se realmente é a trava elétrica que está com defeito né faça o teste necessário se realmente for você pode estar substituindo sim e usando é o chicote original está ali a central aqui não tem necessidade você tá passando outra fiação né já que a mesma é toda original passa tudo com conectores e dessa forma aí acredito que que você consiga assim vida então gente é essa é uma dica bem rápida aí né tive oportunidade aqui de estar no carro para tá mostrando e sempre que possível a gente tá aí fazendo né os vídeos dando as dicas aí né é como ele falou eu não tenho não é como eu tá instalando se né eu não tive oportunidade de pegar alguma com defeito mas acreditei com as dicas aí você vendo aí fica um pouco mais fácil e é te falo mais todos nós somos capazes sim caso né você encontre dificuldade aí sim sempre recomendo né tá procurando uma loja é um instalador já com experiência que vai tá fazendo aí para você é até aproveitar a oportunidade aqui a gente faz os vídeos sempre na intenção de auxiliar de ajudar né é muitas é muito gratificante quando a pessoa volta e fala que deu certo às vezes alguns encontram mais dificuldades porque não é o ramo mas vê o vídeo e e tenta fazer muitos consegue é alguns tem mais dificuldades não consegue então eu recomendo sempre aí na dúvida né o vídeo é sempre auxiliar mas nada vai substituir o sul né o o instalador profissional se você não tá conseguindo né em vez de vai tá gravando uma outra situação procure sempre a loja mas se você conseguir bom a gente tá aí para ajudar e auxiliar então é isso aí galera forte abraço né até o próximo vídeo se a dica foi útil para vocês também estão assistindo peço que dê um curte aí para gente aí né se você não inscrito no canal se inscreva muito obrigado a todos aí estão compartilhando nossos vídeos aí nas redes sociais canal aí alcançando cada dia né margens maiores aí e sempre que tem oportunidade pode ter certeza vou continuar fazendo os vídeos sim forte abraço a todos e até o próximo vídeo valeu galera a todos e até o próximo vídeo